Se fosse importante, como é que serias? Eu sou importante. Vocês vieram de Ecopontos. Não. Será que foi a intenção? Não. Mas parece. Vieste de quê? Eu vim de estilo, de moda. Tu achas que as pessoas olham para ti e vêm? Uau. Hum, acho que uau não. A mim é mais. Uau, que pena. Pedro Lourenço, a abusar na moda Lisboa. Desculpem, desculpem. Olá, sejam bem-vindos à moda Lisboa. Estamos aqui com a Catarina. Lisa. E ela tem várias coisas interessantes para nos dizer. Tais como? Estou. Estou bem. Estou cansada. Já viu tudo também. De repente já viu tudo o que precisava de ver. Eres bem interessante, tu. É que é suposte dizer. Querida, olha, vesti o teu em cor rosa. Viste? Beijinhos. Não conhece. Não conhece. Estava a fingir. Estava, a ti não te conhece. Sei lá. Quantos ursos é que matou para fazer a sua gola? Perdi a gola. Estou a fingir que quer saber. Eu não quero mesmo saber sobre a... Desculpa. Explica porquê. Porque o quê? A franja? E tudo mesmo. Porque eu gosto. E tu? Eia bem, tu nem é isso. Sai aí. Deixa-me tapar-te do shot. Uau, uma modelo a sério. Uma modelo a sério. Sério? Não és? Não. Tu és o... Tu és o... Carys. É? Como é que é? Carys. Sim, mas és alguém ou...? Já, mano. Sou artista de música. Faço rap. Não é rap, é arte. Pois. I don't give a shit. I don't... Ui? Give a... Shit. Yeah. Isto é o meu novo som. Depois vocês vão ver. Veio conquistar alguma rapariga? Nada. Não. Vim só ver. Vim só ver a... A moda. Uau. Olá. Boa tarde. Até pintaste o cabelo de rosa para aparecer mais. Foi. Não, nem sei. Para conduzir com o... Com o vestido. Mas só usas esse vestido sempre? Ah, não. Ah. Tu tens quantos seguidores no Instagram? Poucos. Eia bem, nota-se perfeitamente. Sim. Eu olhei para ti e tens para aí 100. Não, tenho mais. Uau, calma. Uau. Sou tão famoso. Uau. Usar a gravata fora. Já, então tem que ser. É para diferenciar da malta. E achas que estás diferenciado? Comparado com as pessoas daqui, eu estou mais no normal, não é? Então, o que é que estás a achar do evento? Ainda agora cheguei. Está a ser brutal. Uau, manhã magnífico. Fala mais. E aí, deixa só. Olá, estamos aqui com a Mafalda... Inês. E é a nova aspirante a... Espera, tu não és a Mafalda Pinheiro? Não. Olá. Quem é que te disse que combinar pés com bés fica bem? Eu. E tu? Se fosses importante, como é que serias? Não percebi. Se fosses importante, como é que serias? Se o que eu for importante? Aí é bem, pronto. Não percebeu? Nem dá mais. É que já nem dá, mas não consigo mais. Explica-me. 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 O quê? Estive de vir falar contigo por alguma razão. Explica-me porquê. Porque é a moda Lisboa. Se calhar. Mas explica-me, tu tens aqui um... Ah, é um brinco. Uou. Uou. Estou com a... Teresa. Ok. E a Teresa é importante? Não. Então, onde eu deixo estar? Por isso que me parece-me alguém importante. Eu sou importante e sim. Há bocadinho que perdemos o seu desfile, ouvi dizer que também foi aí... Incrível. Não, foi mesmo mau. O pessoal estava a passar, estava a dizer... Não, não, não. Luís Peixinho não inova há anos. Não, não, não. É o gajo mais old school de sempre. Duvido. Duvido, duvido. É muito fraquinho, Luís. Mais uma relação. Tens de informar melhor, pá. Luís, se tivesse estilo, como é que serias? É mais isso? Assim, mais ou menos. Como? Esse estilo, assim mais ou menos como é que eu estou, como estou. Tu achas que és pertenciosa? Não. Yeah. Achas que sou? Não sei. Eu só disse há... Eu... E tu achas que és? Eu sou. És? 100%. Queres ver uma cena pertenciosa? Olá, vocês conhecem o Pedro Lourenço? Não. Sou eu. Ah, ok. Pedro Lourenço, é isso, não é? Youtube. Youtube. Vamos já seguir, então. Youtube as tu, babe. No tu. Vocês estão ansiosos para o desfile? Sim, claro. Estão ansiosos? 0 a 10? 20. Ei, uou. Estás mesmo mentirosa hoje, hein? Não. Fogo. Eu também estou. Porque é o meu desfile. Ah. É o do Pedro Lourenço. Não. É o da cozinha? De quem? De cozinha? Sim, mas esse é o meu pseudónimo. Ah, ok. Sim, sou eu. Ainda bem. Olá, prazer. Pronto. Prazer. Espero que goste, espero que divirtas. Desfilo especialmente para ti. Obrigada. Quando eu vejo uma... Uma brasa, eu digo, uou. Eu estou a fumar ainda por cima. Beber uns copinhos. Ah, copinhos não há muitos, mas para algo. Isso é que é pena. Isso é que me entende, hein? Alô? Tu estás meio perdido. Acabei de chegar. Mas vieste para o sítio? Isto é a moda Lisboa. É verdade. Não é parecer que é a moda Lisboa. Achas que eu estou a parecer só? Diz-me tu? Eu acho que não. Eu acho que estou muito bem, por acaso. Epá, popa. Popa ainda em 2022. Opa, vão ver o desfile do Bezina. Olá, prazer. Sou o Bezina. Olá. Sou o pseudónimo Bezina. Ok, bom. Boa. Aí abenho tanta pessoa a passar no meio. Luciana, abriu? Não. Desculpa, então. Wow, wow, wow. Yo, what do you do? Explica lá. Yeah. You know Nelly? Yeah, that's it. Ainda por cima, estava a cortar, estava a cortar, fazer a barba e deixei, tipo, e cortei aqui uma beca. Então, tive de fazer aquilo, mam. Yeah, you know the style, you know the babe, original, some dickies, you know, baggy on it, your all-star game shirt from 2010, you know the vibe. Mas é falsa? Ah, já, meu brother. Always on the top shovel. Yeah, you know, estás a ver? Epa, muita forte, pá, muita forte. Motociclista. Bora lá, vamos. Oi, pois é. O teu gato arranhou-te. Então, vamos aí. Yeah, bora. Yo, brother. What do you do? Yo, they want to talk with you, yeah. Yo, baby. So? Yeah, yeah, estamos ocupados. Olá. Tudo bem? Estamos aqui com o... José Pereira. É boa. Mas enganaste-te no evento. Enganei. 100% de lã. É de lã? Sim. Lã? Lã, lã. Mas como é que isso é de lã? Sei lá. Ah, pronto, és todo lã. Sim. Percebeste o trocadilho? Todo lã. Então, estás a ser fixo? Tá. Está a ser épico, pareces mesmo épica. Sim, está. Está bem legal. Por isso é que estás sentada? É que pronto, parece que estás mesmo... O que seria? Parece que estás mesmo a divertir-te. Mas eu estou. Está ótimo. Está sim. Queres ver aqui uma piada, ou é boa? Vai lá. Eu vou fazer uma piada a gozar contigo. Está. Não consegue, não é? E esse cabelo é... É natural.